Isso, tão logo a Polícia Militar junto com a Polícia Civil tomaram conhecimento deste crime violento e covarde acontecido ontem por volta das 14h30 aqui em Parnaíba Todos os esforços foram somados da Polícia Militar junto com a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal sob a coordenação do nosso comandante, do CplMN e dos nossos delegados aqui da Polícia Civil Então, entrando em contato com as delegacias do Maranhão, com quem nós estamos aí integrados juntamente com o Ceará, então conseguimos fazer todo o monitoramento deste criminoso que hoje culminou aí com a sua prisão e será agora feito os devidos procedimentos pela Polícia Civil e encaminhado para o Judiciário No momento da prisão ele assumiu a autoria do crime? Lá na delegacia ele já assumiu a autoria do crime, o delegado de pronto já passou a informação para cá e aí foram tomadas as providências aí cabíveis pela Polícia para garantir a segurança e a custódia dele de lá até aqui, de modo que ele possa responder aí conforme a lei estabelece Sobre a ficha criminal dele, tem alguma informação? Não, não. Essas informações aí a Polícia Civil vai se aprofundar para saber mas a princípio não tem nenhuma informação nesse sentido Ele já estava nessa intenção de qualquer moto, qualquer moto e fazer esse tipo de atividade ou é a primeira vez que ele faz esse tipo de atividade? Pelo que ele nos reportou a princípio foi a primeira vez foi a primeira situação envolvendo esse tipo de situação Foi uma única intenção, roubar a moto Era a única intenção dele Isso aí as investigações é que vão poder confirmar esse tipo de hipótese A arma do crime foi apreendida? Foi, foi, foi feita a apreensão, foi um dos motivos que a gente retardou um pouco a chegar aqui, que foi feita a diligência para encontrar a arma do crime O senhor sabe dizer que tem parentes lá em Ana Lózis? Tem, tem familiares lá Onde ele descatou a arma? No quintal da casa dele Então, relatou esse termo em conta corporal? Ele relata que houve um princípio de revide por parte da vítima, não é? E aí, fruto dessa reação foi que houve a prática do latrocínio O coronel, quando ele bateu a história de que ele chegou lá dizendo que havia comprado uma moto, isso é verdade ou não? Ele chegou com essa história lá Mas aí, devido exatamente a esse intercâmbio e essa comunicação que a delegacia de lá já tinha conhecimento do fato Então, fazendo ali um interrogatório mais aprofundado sobre a situação constatou de fato que ele se tratava do criminoso O senhor disse que a arma foi contada no quintal da casa dele A residência dele é em Parnaíba ou em Araeosa? Não, lá na região de Araeosa O senhor disse que 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 o